Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o sexto ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre no local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades que vocês fizerem devem ser baseadas no conteúdo que vemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso ensino da língua espanhola, peguem por favor os livros didáticos, o caderno para poder fazer todas as anotações possíveis e a bolsinha de lápis. Hoje nós vamos aprender duas regras ortográficas antes de começarmos com a matéria, então por favor se vocês puderem anotá-las no caderno para depois vocês não se esquecerem, nem precisarem ficar procurando o vídeo, né? Vocês já vão ter a matéria no caderno e depois vão assistir ao vídeo só se restar alguma dúvida. Bom, essa primeira regra ortográfica se dá pelas vogais. Na língua espanhola normalmente eles não colocam, eles não aceitam, né? A ortografia não aceita esse tipo de construção. Observem comigo. La agua. La agua é uma construção que para os espanhóis não é muito legal por causa deste encontro. O A mais o A causa algum tipo de cacofonia, né? La agua. Não fica muito musical. Então é muito normal que eles façam el agua. Então todas as vezes que um substantivo feminino começar com a letra A, o artigo que vai seguir, né? Que vai acompanhar esse substantivo vai ser o artigo el. É o artigo masculino, como vocês se lembram. Entretanto, essa palavra continua sendo do gênero feminino. Ela só está acompanhada pelo artigo el para não causar cacofonia. Cacofonia é tudo aquilo que causa estranhamento aos nossos ouvidos. Para a gente da língua portuguesa é um pouco estranho imaginar esse conceito, mas para eles é muito complicado escutar esse la agua. Porque é uma música muito, é uma língua, né? Muito musical. Então la agua não existe. E sim el agua. Tá? Percebam a diferença de la agua. É como se a gente desse uma grande pausa para el agua. É como se continuasse. O mesmo acontece ali embaixo. Essa é uma expressão que a gente utiliza muito em português, que é um ou outro, não é? Só que em espanhol percebam o que acontece ali. Nós temos, na verdade, além desses dois os, um outro o. Uno o outro. E acontece o mesmo do que em la agua. Há uma cacofonia, uma mistura de vogais muito iguais. Então, nesse caso, principalmente nesta frase, uno o outro, se troca este o, né? Que seria uma conjunção para o u. Então seria uno o outro. Ou seja, toda vez que você for colocar o de ou em espanhol e a palavra seguinte começar com o, nós colocaremos o, ok? É um pouquinho confuso. No começo a gente vai errar bastante, mas depois a gente vai entendendo e inclusive vai percebendo o porquê deles mudarem, porque realmente faz sentido. Então la agua não existe, e sim el agua. Assim como também não dá para escrever uno o otro, e sim uno o otro, ok? Agora vamos falar sobre o você, o que é uma matéria que eu venho falando e que vou trazer há muito tempo para vocês. Vocês lembram de quando a gente ia conjugar todos os verbos e vinha sempre aquele boço pertinho do tu? Pois é, é isso que eu vou explicar para vocês. O boceo é algo que acontece em alguns países. Observem. Boceo é a denominação dada ao uso do pronome da segunda pessoa do plural, bos, em vez de tu, na língua castelhana. O bos é usado extensivamente como primeira forma de segunda pessoa no singular, na região do Rio da Prata, ou seja, centro e sudeste da Argentina e Uruguai. Mas também é utilizada no Paraguai, na Guatemala, em El Salvador, em Nicaragua, em Honduras, em Costa Rica, nas Filipinas e em parte da Bolívia, né? Então existem todos esses países que falam utilizando o oceo. Claro que ainda existem vários outros que não utilizam, mas é muito importante que a gente entenda o que é o oceo para que a gente não fique perdido. Professora, é preciso decorar tudo? Não. É preciso vocês entenderem o que é para que vocês não fiquem pensando, meu Deus, eu não sei o que ela está falando. Para vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas, né, assim como em português, são as pessoas eu, tu, ele, para o singular, nós, vós, eles, para o plural. Sabemos que em espanhol nós temos eu, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos. E também temos a feminina, ella, ellas, e usted, ustedes, que seria o nosso você. Diferentemente, né, em espanhol esse usted é um tratamento formal e o, para a gente, o você é justamente o contrário, é um tratamento informal. Então, o que acontece quando existe um país que utiliza o boceo? O tu se torna boss como tratamento informal, o usted continua como formal e o vosotros não é utilizado. Vamos observar mais de perto. Aqui nós temos várias frases em um sistema que não utiliza o boceo, que é normalmente esse espanhol que a gente aprende nas escolas. Por exemplo, primeira pessoa do singular, eu sou maestro. Segunda pessoa do singular, tu sois maestro. Terceira pessoa do singular, ele é maestro ou usted é maestro. Primeira pessoa do plural, nosotros somos maestros. Segunda pessoa do plural, vosotros sois maestros. Terceira pessoa do plural, ellos son maestros. Ou ustedes son maestros. Então, o que acontece? Numa língua em que não se utiliza o boceo, o tu, ele é o tratamento informal singular. Ou seja, quando eu encontro uma pessoa a quem eu sou muito íntima, a quem eu sou amigo ou algum familiar muito próximo, eu posso tratá-la com informalidade. Então, eu posso tratá-la por tu. Entretanto, quando eu encontro alguém que eu não conheço bem, eu acabei de conhecer ou alguém a quem devo grande respeito, como os pais, os avós, os professores, pessoas em cargos de autoridade, nós utilizaremos o STED, que é o tratamento formal para o singular. Tá bom? Quando a gente vai para o plural e encontramos várias pessoas, é o seguinte, mesma coisa. Segunda pessoa é o informal, terceira é o formal. Então, se encontramos várias pessoas, vários grupos de amigos, tratamento informal plural, vosotros, vosotros sois. Entretanto, no formal, continuamos com USTEDES, ok? Entretanto, percebam a diferença de um país onde utiliza o boceo. Nós temos, eu sou maestro, mas na segunda pessoa já temos uma mudança. O vosotros, ele não é utilizado. Professora, se eu utilizar o vosotros, eles vão compreender? Sim, eles vão compreender, então fiquem tranquilos. A gente precisa entender o que é o boceo, mais para que a gente compreenda do que para eles compreenderem, porque eles vão compreender quando a gente conversar, tá bom? Então, neste caso, é, tu também é cortado, ele se torna BOS. BOS é o tratamento informal para o singular e o tratamento formal continua sendo USTED. Entretanto, USTEDES se torna tanto formal quanto informal, ele é utilizado nos dois casos, já que não mais existe o vosotros. Professora, a conjugação do BOS é igual a do vosotros? É igual a do tu? Não. Ela é um pouquinho diferente e algumas vezes pode ser igual, mas são poucas vezes. O recorrente é que seja um pouco diferente. Percebam que é tu sois, BOS outros sois, BOS sos, tá bom? Na próxima aula, nós vamos aprender algumas regrinhas, alguns truques para conjugar este verbo, mas não se preocupem tanto com isso, tá? Foi o que eu disse, vocês precisam entender o que é o boceo para que vocês consigam perceber algumas mudanças, né? Algumas maneiras de se falar. Por exemplo, as tirinhas da Mafalda, que nós lemos sempre, né? Nos livros didáticos, são da Argentina, porque o Kino, que era o roteirista, né? O criador da Mafalda, ele era da Argentina. Então, todas essas falas da Mafalda são com o BOS. Existe o boceo. Então, é muito importante para a gente poder entender, ok? Mas não fiquem preocupados, eu sei que é um pouquinho estranho no começo, depois vocês pegam o jeito e a gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? Bom, já que falamos sobre o boceo, já falamos duas regrinhas ortográficas, vamos para a unidade 3, vamos fazer da página 70 até a página 43, 73, né? A unidade 4 à la escuela. Então, vamos lá. Repasso o contenido de las unidades 3 e 4. Então, a gente vai fazer aquela atividade do livro, que é como uma revisão das unidades 3 e 4. Vamos lá? Mira las imágenes y di a qué se dedican estas personas. Quando a gente fala sobre a qué se dedican, a gente está falando sobre o trabalho, tá bom? Quando a gente pergunta, por exemplo, vocês querem me perguntar a minha profissão, hipoteticamente, né meninos? Vocês perguntariam a qué se dedica? A qué se dedica? E eu poderia falar, yo soy maestra, yo soy professora, ok? E eu poderia perguntar para vocês, a qué se dedican? A qué te dedican? E vocês diriam, yo soy estudiante, ok? Então, a primeira imagem é essa. A gente claramente sabe o que ele está falando, o que ele está fazendo. Vocês lembram qual é a palavrinha para cozinheiro em espanhol? A Ramón es cocinero, cocinero. Então, sempre que alguém é cozinheiro, em espanhol, cocinero. A letra B, a fotografia é esta. Então, ele é um garçom. Então, Pablo es camareiro. Para a gente, camareira é aquela pessoa que arruma o quarto do hotel, né? Em espanhol, camareiro é o garçom. Em alguns países, eles falam mocho, mas normalmente você pode utilizar camareiro, que todo mundo vai compreender, tá bom? A terceira imagem é esta aqui. E ela está cuidando de um bichinho, então ela é uma veterinária. Vocês se lembram como que é veterinária em espanhol? Veterinaria. Somente não tem o acento. Veterinaria. Veterinaria. Muito bem. Próxima imagem. Ele está mexendo nos canos. Logo, ele é um fontaneiro. Esse é bem diferente do português. E é uma daquelas palavrinhas que a gente precisa realmente tentar decorar, né? Porque algumas a gente consegue lembrar, mas fontaneiro é um pouquinho mais difícil. Então, José es fontaneiro. E agora, complete los huecos. Então, nós temos aqui algumas charadas que a gente precisa completar, mas na verdade é muito fácil. E essa atividade se relaciona aos familiares, aos nomes dos familiares. Então, padre, madre, hijo, hija, primo, abuelo, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Agora, C. Bom, se são irmãs e são dos padres, então, as hijas. As hijas de meus padres são minhas irmãs. Os filhos de meus padres são minhas irmãs. Agora, letra D. E o contrário também temos. A irmã de minha mãe é cunhada de meu padre. Cunhado, cunhada. Hijos, filhas. Marido, esposa. Primo, prima. E. Os filhos são de seus pais. Os filhos são nietos de seus pais. Os filhos são nietos de seus pais. E. Mi padre é de los padres de mi padre. Mi padre é yerno de los padres de mi padre. Então, meu pai é genro dos pais do meu pai. É um pouquinho complicado, mas é isso aí. Yerno, yerna. É genro e nora. Vuestros hermanos são tíos de vuestros hijos. Vuestros hermanos são tíos de vuestros hijos. Ou então, vuestras hermanas são tíos de vuestros hijos. Muito bem. Vamos rever a família. Temos hermano, hermana. Tio, tia. Primo, prima. Cunhado, cunhada. Yerno, yerna. Marido, esposa. Abuelo, abuela. E vários outros. Tres. Observe a imagem e lê as informações. Depois, escribe quatro frases comparativas. Então, temos esta imagem de duas garotas. E temos as seguintes informações. Rosa Maria tiene 13 años, 49 kilos, 1,60 metros de altura y el pelo largo. Rita tiene 8 años, 26 kilos, 1,36 de altura y el pelo largo. Eu coloquei para vocês algumas frases para vocês entenderem como é para fazer, mas vocês não precisam colocar essas. Vocês podem e, inclusive, eu aprovo a ideia de que vocês façam suas próprias frases. Vamos ver. Rosa Maria es mayor que Rita. Ou seja, Rosa Maria é mais velha que Rita. Lembre-se que mayor e menor em espanhol quer dizer mais velha e mais nova. Rita es más baja que Rosa Maria. Aí sim, a gente está dizendo que a Rita é menor que a Rosa Maria. Em português, a gente não fala mais baixa, a gente não fala mais alta, mais grande, né? Mas em espanhol, sim. Mais grande, mas baja. Quando falamos maior, a gente está falando da idade. Rosa Maria tem o pelo tão largo como o de Rosa Maria. Então, a Rosa Maria tem... Desculpa, gente, de Rita. Rosa Maria tem o pelo tão grande, tão longo quanto o de Rita. E Rita es menor que Rosa Maria. Ou seja, ela é mais nova que a Rosa Maria. Então, vocês podem criar as frases da maneira que vocês quiserem, porque no livro já tem todas as maneiras, todas as dicas de fazer as frases comparativas. 4. Utilize um elemento de cada coluna e escreve seis frases. Eu trouxe aqui de exemplo para vocês três frases. Se vocês quiserem copiar essas três frases e fazer mais três, tudo bem. Mas se vocês quiserem fazer as seis, eu vou ficar muito feliz. Vamos lá? Na primeira fila, nós temos... Lucia, tu, hermana e tu, tu e eu, tu ou vos, eu e mis primos. Na coluna do meio, temos... Trabajar, tener e estar. E na coluna da ponta, nós temos... Emparo, que quer dizer que está desempregado. Quinze anos, recién cumplidos. Acabou de fazer quinze anos. Como periodistas, ou seja, jornalistas. Casados hace duas semanas. Casados há duas semanas. Três hijos, três filhos. Más de oito horas por dia. Mais de oito horas por dia. Então, vamos ver as frases que eu trouxe para vocês. Tu e eu estamos casados hace duas semanas. Lucia, tem três hijos. Mis primos trabalham como periodistas. Então, a partir daqui, vocês podem fazer mais três frases, ou então decidir fazer as seis por sua conta. Tá bom? Cinco. Observa as imagens e completa as frases com charlar, jogar, ver e hacer. Las niñas, a la rayuela. Rayuela, como vocês podem ver, é um nome de amarelinha, dessa brincadeira que eles também brincam bastante. Rayuela. Então, las niñas juegan a la rayuela. Las niñas juegan a la rayuela. Ana e yo, los deberes. Ana e yo, hacemos los deberes. Não dá para ser, vemos os deberes, nem conversamos os deberes. Então, fazemos os deberes, hacemos los deberes. Mis padres, observem que ela está com o controle na mão, observem pela foto do livro, tá? Que aqui ficou um pouco estourada a imagem. Mis padres, veem la tele. Mis padres, veem la tele. Y Clara, con el abuelo. ¿Ela juega, charla ve o hace? Ela charla. Carla, Clara charla con el abuelo. Então, ela conversa com o abuelo. E agora vamos para a questão 6. Em que mes ocurren estas fiestas? Então, como aprendemos os meses do ano, vamos ver se vocês sabem de datas comemorativas. La navidad se celebra en... Aí vem o vocabulário. Navidad é o Natal, tá? Feliz Navidad. Eles falam sempre assim. A gente não costuma falar Feliz Navidad e próspero año. Eles também falam. Feliz Natal, próspero ano no, eles também falam. Feliz Navidad, próspero ano e felicidade. Ok? Então, vamos lá. La navidad se celebra en... Diciembre. Diciembre. El carnaval se festeja en... Febrero ou marzo. Percebam que no espanhol todas as letras de uma palavra são pronunciadas, tá? Então, septiembre. O P, ele quase sai, tá? Septiembre. Mesmo sendo uma letra muda. Entrevista um companheiro e completa la agenda con las actividades que tiene cada día. Como vocês não conseguem, né, fazer isso na sala de aula, eu falo pra vocês pra fazer com o irmão, o primo, a mãe, o pai, a avó, quem morar com vocês, tá? Lembrando que vocês têm nove... eu não coloquei nove aqui, mas vocês têm nove linhas. Normalmente, quando uma agenda está dividida assim, é porque são três linhas pra manhã, três linhas pra tarde e três linhas pra noite. Então, vocês têm que completar esta agenda de uma pessoa de segunda a sexta. Lembrando que os nomes dos dias da semana em espanhol são... Lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Ok? Essa é uma resposta pessoal, então eu não coloquei aqui pra vocês. Mas poderia ser, lunes, a las 8, me vou a trabalhar, a las 9 e 15, tenho uma merenda, a la meio dia, mi almoço, e assim por diante. Ocho, lê o poema e señala a estação que lhe corresponde. Então vamos ler esse poema junto. La outra tarde se ha llevado o vento mais hojas secas. Que pena tendrão os arboles esta noite sem estrelas. Parece que estão sonhando com suas pobres hojas secas. Que eu lhes digo, no lloreis, já vendrão as hojas nuelas. Olha que bonito. Então ele fala... Vou tentar traduzir, tá gente? É difícil traduzir poemas. A outra tarde já levou o vento mais folhas secas. Então, nessa tarde o vento já levou mais folhas secas. Que pena que terão as árvores esta noite sem nenhuma estrela. Parece que estão sonhando com suas pobres folhas secas. Eu já te digo, não choreis, porque já verão as novas folhas. Então, de qual estação este poema está falando? El verano, el otoño, el invierno o la primavera. Na verdade as folhas secas, né? A gente já sabe que são do outono. No outono as folhas das árvores secam e caem. E agora nós vamos dar uma espiadinha na unidade 5, tá? Vamos ler aqueles textos iniciais, só para a gente ter uma ideia do que vamos aprender na próxima unidade. E aí na próxima aula nos aprofundaremos melhor. Assim se diz, escuta e lê o que dizem esses chicos sobre seus hábitos alimentícios. Então vamos falar sobre comida. Observem o que diz Susana. Por a manhã sempre desayuno com meus irmãos. Bebo um vaso de leite caliente com chocolate em polvo e como duas rabanadas de pan com queso. Rita, a las 12, depois de voltar à escola, como verdura cocida, algo de ensalada e carne. Pero o que mais me gusta da comida são os postres. Flan, helado de fresa, arroz com leite ou monsenna asada. E agora Carlos, todas as noites ceno com a minha família. A menudo tomamos uma sopa de pescado estupenda que faz minha mãe e depois tortinha e pan. Pero a veces comemos hamburguesas com batatas fritas. E agora Pedro. En la merienda como fruta, papaya, melón, manzana, plátano, também me gusta el yogur con cereales. E aí na próxima aula nós vamos reler e ver todo o vocabulário. Porque eu sei que tem algumas palavrinhas ali que são bem diferentes para vocês. Mas eu quero que vocês releiam esse texto. Fiquem tentando imaginar o que está escrito. E agora que olhem. Marca los alimentos que sueles comer. Então vocês vão marcar os alimentos que vocês costumam comer. Verduras, hamburguesas, frutas, pastas, queixos e yogurres, legumbres. Ou seja, se vocês comem verduras, hambúrgueres, frutas, macarrão, né? Todo tipo de pasta de massa. Queijos e iogurtes e legumes. E depois vocês vão colocar aí para mim se vocês consideram seus hábitos alimentares saudáveis. Consideras sanos, tus hábitos alimentícios. Pode escrever aí no livro mesmo, tá? Não precisa ser no caderno. Então na próxima aula nós continuaremos vendo sobre comidas e refeições em espanhol. E por favor, marquem os alimentos que vocês comem e se a alimentação de vocês é saudável. Nos vemos na próxima aula. Hasta luego. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E lembrem-se, juntos no caminho certo. O que é isso?